Música Com muitas novidades arrancou em Góis o nacional de TT. Magazine TT traça o retrato de um início de temporada repleto de novidades, mas muita animação e uma adrenalina própria daquele que é o melhor campeonato de todo o terreno da Europa. Também o trial 4x4 arrancou a Ivalongo e disse que damos conta na parte final desta edição de março do Magazine TT. Marcado por muita chuva, lama e nevoeiro, o raid TT de Góis consagrou os primeiros vencedores de 2017 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. A jornada beirã até tinha começado de forma bem diferente, já que o primeiro dia se realizou sob um tempo magnífico para a prática da modalidade. Com muitas expectativas quanto ao desempenho dos pilotos mais credenciados, o prólogo registrou a vitória entre as duas rodas para o jovem Sebastian Buller, que conseguiu uma vantagem de quase 20 segundos para o segundo classificado, o atual campeão, António Maio, que tal como o Buller, se apresentou aos comandos de uma Yama WR 450, enquanto na terceira posição ficou Mário Patrão em KTM. Entre os quad, a luta pela primeira posição foi mais equilibrada com o Felipe Martins, a superiorizar-se ao vice-campeão Arnaldo Martins. Já nos SSV, e a par de muitas novidades e uma grande curiosidade pelas novas máquinas, de assinalar um tempo absolutamente canhão obtido por Bruno Martins na estreia dos novos K-NAM X3 no Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Estas máquinas ocuparam as três primeiras posições, com Pedro Santinho Mendes a ser o segundo mais rápido, à frente do estreante, nas quatro rodas, é claro, Ruben Faria. Vejo potencial nestes carros, vejo potencial nas equipas portuguesas, e vejo e já ouvi falar muito sobre este tipo de carros também nas provas internacionais, nomeadamente no Dakar, e pronto, pode ser algum dia, pode acontecer, vamos ver. O segundo dia de prova compreendeu uma dupla passagem por dois troços de uma prova que teve um total de duas centenas de quilómetros cronometrados. Os resultados finais confirmaram as principais indicações dadas na véspera, com o jovem Sebastian Buller a impor-se de forma clara nas duas rodas. O piloto da Yama terminou a corrida com três minutos e meio de vantagem, para o segundo classificado. Mas sim, para mim um bom ritmo, sempre a rolar, sem arriscar, não apanhei um único susto, e acho que foi um muito bom resultado. A segunda posição foi obtida por António Maio, enquanto, no terceiro lugar, ficou Mário Patrão, aos comandos de uma KTM. Com apenas 16 anos de idade, Martim Ventura ficou na quarta posição e venceu a classe promoção, com Luís Cunha a ser o mais rápido entre os veteranos, enquanto a campeã, Flávia Rolo, venceu entre as senhoras. Depois da vitória de Filipe Martins no prólogo, a luta entre os quad pendeu para o vice-campeão Arnaldo Martins. O duelo entre ambos terminou com 3 minutos e 37 segundos de vantagem, para o piloto de cabeceiras de basto. Correu bem, não esperava vencer. Agora, segundo a geral, no motosquad foi para mim uma novidade. Filipe Martins foi o segundo classificado, à frente do veterano, António Moreira. Nos SSV, e depois de um prólogo surpreendente, Bruno Martins foi consolidando a sua vantagem e conquistou uma saborosa vitória, que o coloca para já como principal candidato ao título. Foi uma prova bastante difícil, muito traiçoeira, muito novoeiro, difícil de conquistar. Nos lugares do pódio, terminaram mais dois K&AM X3. Segunda posição, para Pedro Santinho Mendes, com Vítor Santos em terceiro lugar e vencendo entre os veteranos. João Monteiro foi quarto e quem mais bateu o pé é Bruno Martins, mas um furo fez-lhe perder 4 minutos. Sem isso, poderia ter discutido a vitória. Na quinta posição, a escassos 11 segundos do pódio, ficou o atual campeão nacional, João Dias, que foi ainda o vencedor do troféu Polaris. Ricardo Carvalho, que terminou em 6º lugar, venceu a Taça Yama, enquanto o estreante Filipe Camarinha triunfou na classe promoção e Dorothy Ferreira venceu entre as senhoras. O campeonato prossegue, com a 30ª edição, do Raio TT da Ferraria, no último fim de semana de março. A prova de todo o terreno que se disputou em Góis assinalou a estreia Auto de Ruben Feria, um dos mais consagrados pilotos portugueses de duas rodas. Com vários títulos conquistados, muitas vitórias, um 2º lugar no Dakar e ocupando atualmente a posição de diretor desportivo da equipa Oscovarna, o piloto Algarvio iniciou uma nova etapa na sua carreira. Venho me divertir, venho dar o meu máximo, isso é certo, sempre tendo em conta que é para acabar. Venho com o Pedro Velosa como navegador, ele também vai ajudar em alguma coisa que eu preciso, dizer, calma Ruben, que isto não é a moto, ou atenção aos pneus, ou sei lá, não sei o que é que ele me vai dizer, vai ser uma experiência nova, mas estou até agora a adorar. Novidade absoluta para Ruben é ter ao seu lado um navegador. Acho que o Ruben pode ficar mais descansado em termos dos controles horários, das horas, que isso é um trabalho que é o navegador que fica mais responsável por tudo isso, e penso que em termos também da condução, o Ruben vai ficar 100% ocupado unicamente com a condução. O certo é que a estreia superou as melhores expectativas e a dupla Ruben Faria-Pedro Velosa averbou a terceira posição no prólogo aos comandos deste espetacular Kahname. Na segunda etapa, Ruben Faria tinha pela frente quase 200 km de troços cronometrados e muitos adversários naquele que é considerado o melhor campeonato de todo o terreno da Europa. Com difíceis e duras condições climatéricas, Ruben Faria manteve-se sempre por dentro da luta, por uma posição de pódio, até que, uma roda mal apertada, acabou por, já muito perto do final, por fim é esta aventura. Fica o registro de que, nas próximas corridas, Ruben Faria será seguramente candidato à vitória. Aproximar as provas do nacional de todo o terreno das pessoas em vilas e regiões que tão bem as acolhem tem sido, desde sempre, um dos objetivos dos promotores do campeonato. Foi, mais uma vez, imbuído desse espírito que foi lançado o desafio à presidente do município de Góia, para viver uma experiência diferente. Então, as expectativas são altas, espero que isto seja um carro de segurança, ou é provavelmente um carro, um carro desportivo, e seguramente vai ficar na história poder fazer aqui alguns quilómetros com um piloto famoso e espero que estejamos à altura também, não só de receber aqui este evento, mas também de receber aqui estes novos equipamentos desportivos que se calhar são o topo de gama hoje em dia. a sério, a sério, diria que as conheço minimamente, mas não a fazer de copiloto, a fazer de copiloto, mas conhecemos, há muitos anos que nós, de facto, estamos no 24º, 4ª edição do Raide, e por isso conhecemos minimamente, até porque a Câmara investe aqui bastante no trabalho de recuperação e manutenção das pistas, mas claramente aqui o papel principal é do Góis Motoclube, e quero deixar aqui já o agradecimento pela oportunidade que nos dão e também a voz à organização de podermos aqui hoje experimentar um baggy e espero que corra tudo bem. Sim, hoje vamos fazer aqui uma experiência diferente, vamos ver como é que corre para proporcionar esta experiência aqui à doutora, vamos ver como é que corre. Nada melhor do que o campeão nacional João Dias para levar Maria de Lourdes Castanheira a revisitar de uma forma diferente os troços do seu rally. Música Uma experiência que se revelou extremamente positiva para este improvável par de piloto e navegadora. Diria que é uma experiência inédita, inédita, já tive alguns momentos difíceis na vida, mas este tem tanto difícil como tem de facto de é viver um momento muito especial, muito especial, por isso ter confiança, muita confiança no piloto, mas de facto acho que o João não conhecia, mas realmente do pouco que andei com ele nasceu para isto, nasceu mesmo. Muito depressa, muito depressa, muitos saltos, deixa-se de ver o terreno praticamente, de repente para quem não conhece quase que já não vamos em terra, vamos mais quase voar. A paisagem é para nós conhecida, mas ela é sempre diferente e hoje está um dia fantástico de primavera, ontem nevou, ontem nevou aqui mais nas zonas mais altas de montanha do concelho e ainda se vê alguns pedacinhos de neve, no sítio onde andámos já não havia neve mas temos as acácias a florir, a vista para a vila de Góis é fantástica e o senhor da guia é de facto uma referência. temos tudo para continuar a ser a capital do desporto motorizado. Teve a altura sim senhora, foi muito engraçado fazer a esquadrive aqui com a doutora, houve ali alguns momentos e tive que levantar um pouco o pé porque vi que a doutora estava a ficar um pouco assustada mas foi engraçado, foi uma experiência diferente. entre as muitas novidades e presenças em Góis de registar ainda a ausência desportiva da campeã feminina Rita Oliveira que todavia não irá deixar de acompanhar uma modalidade à qual promete regressar ainda no final da temporada e que nos dá conta da boa causa da sua ausência. Este ano vai ser um ano muito competitivo estou na expectativa daquilo que vai acontecer mas sem dúvida que vai ser certamente um campeonato super divertido tenho pena de não estar presente mas como disseste é pelas melhores razões e quem sabe para o ano voltarei. Eu gostaria que viessem ainda mais porque acho que com competitividade saudável temos ainda mais para crescer e espero que lhes corra muito bem o campeonato e quem sabe espero para o ano continuar a ser adversária delas. Há muita gente nova e muitas pessoas até vieram dos carros acho mesmo que vai ser um campeonato muito interessante e vou estar sempre por fora a acompanhar e espero que eles se divirtam tanto quanto eu cá fora. Diante as muitas publicidades e frases que ostentam as máquinas deste CNTT uma há que chama claramente a atenção já vem do ano passado mas agora passou a nome de equipa Magazine TT foi saber de onde vem o Acelera Papi que Pedro Carvalho ostenta no seu Polaris a frase tem direitos de autora. O carro do teu pai está sempre a lembrar-se de ti estás aí Acelera Papi estás sempre à espera que ela acelera? Sim. Como é que tu olhas para a corrida? Tens medo que ele tenha algum acidente? Não porque eu sei que os carros são seguros e eu quero como o meu pai ganho e também a minha irmã é que é o contrário a minha irmã tem medo que o meu pai choque e se magou Mas gostas que o teu pai tenha esta frase aqui é lembrar-se sempre das filhas? Gosto Quem é que se lembrou desta frase? Quem é que dizia isto? Foi eu que escrevi quando foi numa corrida o carro já estava cheio de lama e eu escrevi na lama acelera papi e depois o meu pai mandou fazer um autoclante para colar no carro Ficaste toda divertida Muito bem Ainda no capítulo das novidades apresentadas em Góis ficamos agora com dois prémios instituídos pelos patrocinadores do campeonato um relativo ao do esportivismo e outro apostando na criatividade Segue-se depois uma rúbrica referente ao troféu Caname Prozis 2017 As Mães é Vida é um novo patrocinador do campeonato nacional é o através entre outras coisas de um prémio de desportivismo Porquê desportivismo? As Mães é Vida As Mães é Desporto e este ano recebeu um prémio de ser uma cidade amiga do desporto e temos que olhar para o desporto naquela máxima que aprendemos como somos miúdos que é ganhar ou perder é desporto e que sob essa máxima o prémio de desportivismo não é para o mais rápido não é para o mais veloz é para aquele que demonstra uma melhor atitude para com para com os seus adversários com respeito com mérito e levando elevando o desporto ao patamar que assim se exige Um desportista tem que lutar sempre pelo melhor resultado tem que lutar pelo melhor resultado de acordo com o patamar ético que se exige a todos os esportistas e se quem ganhar ganhar com o desportivismo melhor ainda é ouro sobre azul As Mães é Vida será também o palco de um evento extra campeonato que receberá vários pilotos e várias equipas e até seguramente nomes estrangeiros o que é que As Mães pode oferecer a esta modalidade tão forte e tão viva O Livro dos Meios tem uma gastronomia ótima tem paisagens lindíssimas onde se pode disputar qualquer tipo de troço da modalidade todo terreno temos uma grande rede uma grande rede hoteleira temos pessoas simpáticas que adoram automóveis e que estão desejosos por receber as máquinas nacional todo terreno por isso em julho tudo está preparado para recebermos esta festa que é o melhor campeonato de todo terreno da Europa isso é aquilo que se está aqui a ver hoje e tu já agora estás a ser uma pessoa que está a viver isto de perto sim já no ano passado participei no campeonato e era muito interessante este ano tem imensos carros são uns 50 carros mais as motos os quadros é giríssimo muitas marcas envolvidas nomes famosos da competição como o caso do Ruben Faria que já foi ao Dakar como piloto oficial da Uscuvarna o Pedro Grancha que foi campeão nacional todo terreno há muitos anos atrás e que regressou para esta modalidade o Francisco Esperto ou seja temos a misturar pessoas com um grande historial na modalidade com jovens lobos o que tem tudo para ser positivo como é que Oliveira das Meios vê um piloto da terra envolvido e a disputar competições desta natureza isso é melhor perguntar aos Oliveirense mas eu pelo feedback que tenho acho que as pessoas gostam e como diz Portugal e Oliveira das Meios dada a proximidade com a Serra da Freita sempre viveu muito de perto os esportes motorizados tivemos outro grande piloto de terreno o Santos Godinho que também teve grandes alegrias ao Oliveirense durante uma década por isso é sempre com agrado que os Oliveirense olham para o desporto automóvel temos aqui uma ideia de premiar e de oferecer e de dinamizar o Charis e o campeonato vamos ter um prémio Charis conta-nos lá o que é que a gente pode ter aqui para oferecer acima de tudo queremos brincar um bocadinho com o campeonato e trazer um bocadinho mais disposição através da página do Charis que tem muitos seguidores vamos fazer uma espécie de um concurso em que vamos premiar a criatividade e a imaginação das equipas através das fotos fotos em síntese improváveis com pessoas improváveis pode ser de um acidente de um capotanço de uma foto humorística aquilo que as pessoas quiserem em que vamos sempre oferecer em cada prova aos participantes do nosso campeonato ou seja às equipas participantes do campeonato duas garrafas de gin uma de Blue Magic e uma de Charis original para premiar exatamente essa criatividade e essa imaginação e ao fim e ao cabo vamos fazer aqui uma promoção cruzada em que promovemos o campeonato promovemos a equipa as equipas que participam no campeonato e provemos a marca e todos ficamos a ganhar neste momento o campeonato SSV é o campeonato motorizado mais interessante em Portugal seja de pista seja de carros automóveis motos tudo o que há é o campeonato com mais carros topo de gama é o campeonato com mais incerteza sempre em relação ao vencedor tem carros fantásticos com decorações espetaculares acho que toda a gente parece estar numa competição para ver quem é que tem a decoração mais bonita e acho que isso é fantástico as pessoas vêm a ver vêm a apreciar os carros vêm a ver as corridas e acho que os pilotos estão de parabéns as equipas estão de parabéns as próprias empresas que fazem a decoração estão de parabéns porque acho que é assim que nós vamos elevar o campeonato e eu estou com uma expectativa muito engraçada em relação a este campeonato porque eu acho que vai ser o ano do boom do campeonato porque enquanto alguns campeonatos começam a perder fogo por fruto dos custos que são extremamente elevados e aqui fazer um reforço à nossa federação para tentar manter os custos num nível aceitável para podermos ter 40, 50, 60 sei lá se calhar dentro de dois anos podermos ter 100 UTVs a correr ou 100 SSVs como se chamam agora e isso sim é importante com um sem número de novidades e duas dezenas de máquinas novas o troféu Caname Prozis 2017 estreou-se em Góis a Vila Beirã do distrito de Coimbra recebeu mais uma jornada de todo o terreno em pistas fantásticas com a meteorologia a variar significativamente entre o primeiro e o segundo dia novas caras caras muito conhecidas e sobretudo muita adrenalina desportivamente Bruno Martins destacou-se mas mais do que palavras as imagens refletem bem o que foi esta primeira etapa do troféu Caname Prozis já fiz cerca de mil quilómetros com o carro na Serra do Algarve adoro o carro é espetacular Música 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 A CIDADE NO BRASIL Para mim é tudo muito novo, a sujidade em si, tudo é novo, mas é muito divertido, acima tudo é muito divertido e os carros são engraçados e até transmitem muita confiança ao contrário do que eu pensava, estou surpreendida pela positiva. A CIDADE NO BRASIL É sempre bom começar com o pé direito a ganhar, foi uma prova bastante difícil, muito traiçoeira, muito novoeiro, difícil de conquistar. A fechar este Magazine TT de Março, mais duas reportagens, a primeira sobre as 4 horas TT de resistência, que teve lugar em Alcoutim, e por último a prova de abertura do CN Trial 4x4, que se disputou em Valongo. A localidade do Pereiro, no concelho de Alcoutim, foi palco da terceira edição de uma prova de resistência em moto, com 4 horas de duração. A competição estava aberta a formações de dois pilotos, podendo também ser escolhida a opção a solo. Com uma sempre espetacular partida, popularizada pelas antigas 24 horas de Le Mans, a corrida que animou o Noroeste Algarvio, teve na dupla Luís Teixeira em Ama e Eduardo Vieira em Onda, o par vencedor, herdando uma posição que no ano passado tinha sido conquistada pela dupla Hélder Rodrigues-Sebastien Buller. A jogar em casa, Luís Teixeira, antigo campeão TT3, que este ano vai regressar ao nacional de todo o terreno, mostrava no final uma enorme e natural satisfação. Antes do campeonato, começaram a ganhar alguma coisa, mais a mais na minha terra, com o público o sol todo a apoiar, desde já um grande agradecimento, porque é sempre uma força extra. E pronto, isto foi um bom treino, para o próximo fim de semana é para o Bengóis. Já tinha perdido o sentido das dores, de saber o que é o sofrimento disto, mas pronto, foi um bom treino, de facto, e agora é esperar o próximo fim de semana. No pódio ficaram ainda Nelson Madeira e Luís Vargas, enquanto a dupla Fábio Vilão e Fábio Vale, que mais se aproximou dos vencedores, acabou por perder a segunda posição na derradeira volta devido a uma avaria. Vitória para o jovem Renato Palma, entre os que se aventuraram sozinhos numa competição que teve um cenário fantástico e uma pista técnica e muito exigente. O interior tem potencialidades, podem apostar nele, podem cá vir, temos condições e nós, enquanto Câmara Municipal, apoiamos estas iniciativas. Valongo recebeu a primeira prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4 2017. A modalidade tem cada vez mais adeptos e mais praticantes. Foi aí a melhor prova inaugural de sempre. No quarto ano consecutivo a receber o arranque da competição, a cidade de Nortanha conseguiu surpreender, cativando ainda mais equipas e muito mais público. Com 35 equipas em pista, divididas por 5 categorias, o dia só podia ser de emoção e adrenalina. Rui Querido foi o grande vencedor desta etapa inaugural. Acompanhado por Ivo Mendes, completou 13 voltas à pista e foi assim quem mais pontuou para a classe absoluto, que no fim da época vai determinar quem é o campeão dos campeões. Além de vencer à geral, foi naturalmente também o vencedor da sua categoria, a classe proto. O Ivo Rocha estava a andar muito bem, nós não tínhamos ritmo para ele, não tínhamos. Ele estava a andar muito bem e depois, entretanto, o JMF também. Depois também tiveram os ars, nós mantivemos o nosso ritmo e acho que conseguimos chegar lá. Mas no parque final tivemos com um bocado de receio de perder, porque o JMF começou a andar e nós estávamos bem atrasados, como tínhamos bloqueio à frente nos obstáculos tínhamos dificuldade, pronto, nós conseguimos. E foi um esforço em conjunto. O Ivo foi um esforço, no meu ver, foi das provas mais duras para ele, que eu só dizia Ivo, guinche, Ivo, guinche, Ivo, guinche. Cláudio Ferreira chegou a Valongo, decidido a apostar no CN Trial 4x4, completou 11 voltas à pista, mais uma do que o segundo classificado, o campeão em título da Super Proto ao Luís Jorge. Ao início foi um bocadinho desgastante, os obstáculos um bocadinho difíceis de transpor, depois a meio da prova já com alguns obstáculos já mais fáceis, mas um bocadinho dura. Tivemos algumas avarias, mas conseguimos resolver rapidamente, mas fez-nos perder algum bocadinho de tempo também, mas conseguimos resolver, que deu para chegar até ao fim da prova e conseguir acabar. Destaque ainda para uma das lutas mais renhidas do dia. Na classe Xtreme, a luta opôs António Calçada a Pedro Alves, que perto do final da prova, rodavam na mesma volta. Levou a melhor António Calçada, que mesmo em cima da bandeirada de xadrez, conseguiu completar mais uma volta e subiu ao lugar mais alto do pódio. Acho que foi aquela sorte que não tínhamos tido os outros anos atrás e batemos à porta e pronto. Foi mesmo isso. Este ano estamos a fazer tudo para ser campeões da classe. Apesar de ter tido problemas num obstáculo e ter caputado, João Fernandes conseguiu vencer a classe de promoção. O campeão da classe começa assim com o pé direito a defesa do título. Foi muito bom. Além de termos caputado, foi sensacional. Correram bem. Estivemos sempre a gerir a prova, sempre na frente. Nunca tivemos percalço nenhum. Houve um percalço que gerou o caputante, mas mesmo assim conseguimos ganhar com alguma vantagem e daí provamos porque fomos campeões no ano anterior. Na classe, o TV Buggy, estiveram em pista quatro carros. O ouro ficou para Luís Carneiro, que completou 15 voltas à pista. Bastante difíceis. A concorrência estava forte. Tentamos sempre a trocar o lugar cimeiro com o Daniel Duque. Tentámos aguentar até o final a viatura. A pista estava um bocadinho dura, ao mesmo tempo rápida. Foi aguentar. Na época de 2016, o balanço à jornada inaugural, também em Valongo, tinha sido excelente e havia a consciência de que não era fácil fazer melhor. Mas a Federação Portuguesa de Todo o Terreno Turístico e Navegação 4x4, o clube Trilhos do Norte, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Valongo conseguiram fazer mais e melhor para as equipas, mas também para os milhares de espectadores. Mudámos completamente a pista, criámos um parque para 2 mil automóveis para o público, uma zona de segurança com barreiras, de segurança para o público, todas as condições em que o público deslocou-se facilmente a um local de prova, de trial, de todo terreno e pronto. Acho que todas as condições foram todas previstas e todas bem conseguidas. achámos desde o início a nossa aposta em promover esta cidade que tem coisas magníficas, além do território que é fabuloso, com as serras, também temos a questão ligada à nossa tradição do pão e do biscoito e achámos que é com este tipo de eventos que promovemos Valongo e que levámos Valongo, o nome Valongo, pelo país fora. As equipas vão agora dedicar-se a preparar a segunda etapa que se realiza a 9 de Abril em Torres Vedras. A análise que tomou a melhorố até se pretty sonata. E até a próxima. A Cotton Fóbora Legenda Adriana Zanotto